Olá Pedro, muito bom dia, muito obrigado por ter de sair desta entrevista. Como é que é a Semestre de Volta Portugal? Bom dia. Estar de volta a Portugal é sempre bom, sabe bem ver a família e os amigos. É um país que é familiar e é bom voltar aqui e entender como é que as pessoas estão, ver a evolução. Às vezes é um pouco desconcertante porque habituamos a uma sociedade diferente, mas é bom. Essencialmente bom. Gosto de uma sociedade diferente. O que é que é para ti essa sociedade diferente? Nota-se que há uma evolução económica e isso é muito bom. Porque quando eu saí o clima era negativo e parece-me que neste momento há uma percepção diferente das coisas. As pessoas parece-me mais felizes do que quando eu saí da Alessandra. Acho que há mais pessoas, há mais cultura. É um país que claramente evoluiu. Talvez em um país todo, mas pelo menos aquilo que eu tenho visto em Lisboa. Necessariamente não tem sequer diferença de algum investimento. Então, para conseguir a coisa estabilizar, vamos regressar atrás de um tempo e conta-me para onde é que emigraste, a quânica até que foi e o que é que te levou a tomar a decisão de ir para outro país. Eu saí de Portugal em 2008, nas vésperas da crise. Não sabia que era uma crise, acho que tinha que saber, mas claramente abateu-se um pouco depois. Saí de Portugal e fui para Dublin, Irlanda. E a decisão, na altura, foi de sair de Portugal durante um ano. Para ganhar a experiência, para ter uma ideia de sociedade, ter uma experiência em uma sociedade diferente, ganhar um ponto de vista diferente e voltar um pouco mais em Inicípio. Esse foi o projeto original. Portanto, as coisas demoraram um bocadinho mais até hoje. O que é que foi sendo acrescentada essa experiência? Estou bom a querer ficar nesse tempo. Vários fatores, desde o parque pessoal ao parque profissional. Claramente, quando nós entramos num país diferente, temos que ser um pouco mais humildes quando procuramos um emprego, temos que pegar um ponto de entrada, mas depois há um desenvolvimento que acontece. E quando há um desenvolvimento, nós sentimos que eu não quero sair porque estou precisamente, as coisas vão correr bem, sai mais tarde. Mas depois fazem-se amizades e conhecem-se pessoas e construem-se relações e começamos a sentir o país onde estamos, como o nosso país também. Há uma integração e começamos a gostar de certas coisas e o tempo passa. E a certa altura já estamos lá há mais tempo do que pensávamos. Isso agora fez lembrar uma música do Sérgio Brinca. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Exatamente. E eu acordo-me a ver esse compasso. Primeiro este treino. Primeiro vai se integrar. Depois vamos... Temos sentidos parte de... Como é que foi este processo de sentir parte? Foi muito duro no início e depois tornou-se muito fácil? Ou temos isso foi uma caminhada com muitos passos, muito planeada? É planeada inicialmente. Portanto, tem que haver um certo mindset, uma certa perspectiva que nós colocamos em nós próprios de ok, eu vou tentar integrar, tentar compreender esta sociedade. Portanto, há um certo posicionamento. Mas o processo é natural. E há sempre altos e baixos. Há momentos em que nós somos confrontados com uma cultura ou com áreas onde são familiares e temos algumas gafas ou estranhamos algumas coisas. Mas, pelo tempo, vamos apreciendo que as coisas fazem sentido daquela forma. E trazemos também os nossos hábitos e a nossa cultura. Pensei que são os principais hábitos que traçam este treinado. Ser pontual é um deles. É, acima de tudo, saber apreciar as pequenas coisas. Há muita coisa em Portugal que é maravilhosa e que nós não nos apercebemos quando cá estamos e depois quando estamos fora. E nos apercebemos como essas coisas são raras dos países e quando voltamos, damos favor às pequenas coisas. E o que é que sente-se com o resto? Por aqui do lado? Por aqui do lado, perdão. Então, culinária. Os portugueses gostam de comer e nós comemos muito bem. Portanto, há aves de alimentação que, quando partilhamos com pessoas de outros países, eles ficam fascinados. Para eles é que é um mundo muito maior do que o deles. E talvez uma certa propensão para apostar numa cultura mais abrangente. Eu sinto que em alguns países há um foco muito grande na cultura nacional e um maior. Talvez os Estados Unidos sejam um bom exemplo disso. E quando nós falamos com outras pessoas de outras culturas e temos conversas um pouco mais abrangentes, eles ficam muito intrigados. e, dessa experiência mais diversa, o que é que tu achas que foram os principais pontos que trouxeste lá do livro, que te enriquecendo como pessoa? Se levou a pergunta, eu vou tentar responder rapidamente. Pode ser legal, pode ser legal. Tudo bem. Eu acho que, primeiro em termos profissionais, a cultura que existe em outros países em relação à experiência do empregado, e ao desenvolvimento de uma carreira, e ao contínuo autoinvestimento, é algo que eu senti quando sei de Portugal, há uns anos atrás, que não existia uma fase muito embrionária. E em Portugal, perdão, e no estrangeiro, nos países onde eu estive, lá nos Estados Unidos, existe um grande foco nessa fase. Como é que as pessoas vão desenvolver a sua carreira? E qual é a predisposição que nós temos para isso? Nós e o empregador. Em termos sociais, desfazer mitos. Tirar da cabeça aquela ideia que os outros países são muito melhores de Portugal. E tirar da cabeça aquela ideia que os estrangeiros sabem mais do que nós. Definitivamente, cumpre-nos a todos. Conseguir crescer, conseguir aculturar-nos. E vão um tempo atrás com essa experiência enriquecida de ver as coisas de vários ángulos, ser mais pragmático, não ter uma reação tão emocional às coisas e pensar um pouco mais, refletir um pouco mais e desfazer mitos. E quando chegaste cá, o facto de teres uma visão de concertos, como já vejo a Barangé, de ver esta experiência cultural toda, sentes que é difícil voltar a entrar no ritmo. O que é que te sentes quando chegaste cá de Portugal? Pois, essa é a parte desconcertante que eu falava há pouco. Às vezes sinto que as pessoas ainda permanecem muito ligadas à forma como as coisas se faziam. Tem alguma dificuldade em fazer a transição. Isto eu a generalizar, claramente, a pessoas que estão no ritmo. Mas sinto que há uma certa aversão a certas novidades no mundo, ao desenvolvimento da economia. Eu sinto que, em certa medida, os portugueses às vezes são muito precipitados na sua ideia de pensar. Ter alguma dificuldade em sentar-se para trás, ter um pensamento racional e objetivo, na vez de precipitarem-se a julgamentos. E, às vezes, quando nós lemos os versários de notícias, nós lemos os comentários que são profundamente horríveis. Não que, obviamente, não representam a população, mas representam um certo estado de espírito. Eu acho que o estado de espírito das pessoas ajudam-las a tomar boas decisões e más decisões. E eu, para mim, como culturas são um pouco mais frias, menos emocionais, a terem esse pensamento um bocadinho mais reservado. Pensar primeiro, considerar diferentes árvores e, depois, experimentar uma opinião. Portanto, como é que consideras o que sabe o teu estado de espírito? Depois de um país de sério da guerra, onde a emoção se ocorre com cada casal, e depois, de repente, pensas com um aspecto racional que se propõe no passado. E como é que ficas tu, Pedro, aqui no meio disto? Não vou mentir. Dividi-me em alguns momentos. Há momentos em que nós nos sentimos mais ou menos portugueses. Sentimos sempre portugueses. Por exemplo, a população é que deveria que eu fome em tempo. Há assuntos em que, definitivamente, esse sangue latino, essa emoção, vem e facilmente ao desímo. Mas, depois, vem os ensinamentos e vem as experiências que nos dizem, que calma, vamos respirar fome e pensar nisto melhor. Obviamente, estou no meio, oscilando um pouco. Tendincialmente, sou sempre português. Portanto, há sempre aquele momento inicial. Mas, essas aprendizagens, essa experiência, vão-te sempre ajudar muito a permanecer à toa. A permanecer à toa. Tu estiveste a trabalhar há poucos dias em Portugal, e eu queria que... O que é que sentes nesses momentos, em geral? Bagagem para vir a Portugal. Trazer, deixar espaço. É para voltar com coisas. Houve um bom imigrante. Levar comigo coisas únicas de Portugal. Especialmente comida. Nós gostamos de levar sempre com nós, porque são hábitos. São gostos que nós temos. É um bocado difícil explicar isto a uma pessoa que planta nas hábitos. Porque a comida no mundo ocidental tem de ser muito uniforme, e tem de ser mais tendências, e nós, portugueses, ainda reservamos algum certo conservadorismo em relação à comida. Você viu dificuldade em inserir essa animação da comida mais personalizada? Por exemplo, na Irlanda, inicialmente foi difícil. Em 2008, 2009, 2010, não havia assim tanto influência estrangeira. E às vezes coisas falaram, mas também é simplesmente uma questão na África. Não há, claramente. Ou decidiram um sítio meio bom, bem estrelhado, bem complicado. Mas se focares agora nos Estados Unidos que não te vires, isso continua a acontecer, não é? Não tanto. A Califórnia é um sítio com, obviamente, muita variedade cultural. Há pessoas que habita muitos portugueses, não é uma comunidade portuguesa, portanto é menos difícil. Porém, há sempre o interesse em levar algumas coisas de Portugal para o estrangeiro. Não tanto ao contrário. Mas, agora, na bagagem emocional, o que é que tu sentes quando pensas que estás quase a fazer uma estrangeira de Portugal, não é? Sim. Ou, então, estás de um avião e dizes, vamos aterrar em Lisboa dentro de 6 minutos. Qual é que é a sensação? Há uma de mais? Há um estímulo emocional. Exatamente. Fico sempre muito feliz de voltar a Portugal. Saber como é que damos coisas. Há uma certa ansiedade. Será que ainda consigo falar português corretamente? Será que ainda consigo conduzir a Lisboa? Tanta coisa em Lisboa? Sim. Há essa ansiedade. A ansiedade positiva. Sim, sim, sim. E quando chegaste a pensar em algum ritual específico, costumas seguir a algum sítio e sempre, costumas visitar alguma moção especial? Sim, claramente, quando se volta a Portugal, já não é tanto pela paisagem, mas visitar aquelas pessoas que nos são importantes. A família, por algum caso, é sempre no mundo. Há pessoas viveram alguns amigos de longa data, entretanto, pelo tempo, à medida que se está longe de Portugal, também há relações que enfraquecem, se calhar amigos já é um sítio, mas há aqueles amigos que ficam sempre de longa data e sempre a sensação de qualidade. E esses amigos e família vivem em Portugal sempre. Sim. E não é pesado, de repente, esta dimensão mais geral, que te fores falando das diferenças culturais, do facto de se ver o mundo de várias formas, de tu próprio adaptaste entre dois tomatais e consideras muito diferentes, e de repente chegam as características familiarizadas. Exatamente. E como é que gera esse... Essa é uma parte complicada. Porque... Eu vou dizer isto e não quero estar à ideia que me sinto superior. mas, claramente, eu mudei e outras pessoas não mudaram, pelo menos como eu. E, então, nós sentimos um... Eu sinto-me um pouco mais distante da parte cultural. Quando nós temos estas conversas e eu penso... Vocês estão todos muito nervosos, vocês estão todos a saltar para julgamentos. E eu sinto-me um pouco diferente de toda a gente. Portanto, existe um impacto. E impacto também sentido, a parte deles em relação a mim. E acham assim... Acho que esse tipo de vida, de repente, ficou muito frio. E... E... Passas a ficar com outros dias? Como é a frequência que as ilhas de Portugal? Como vivo na Califórnia, neste momento é longe. Uma vez por ano... Tipicamente, tenho de ficar cá duas semanas. No ocaso, esta vez, duas semanas é o melhor tempo. E, ao final de duas semanas, volvos a fazer a paragem. Queria achar como culto dos portugueses, que vai já lá. Ninguém tem comida. Exatamente. E qual é que é a sensação universal? Você está a fazer a bagagem para voltar para a Califórnia? É uma sensação boa. É... Porque, a certa altura, também já é... Voltar a casa no número dois. Portanto, tudo bem. As crianças, normalmente, sempre têm saudades. Gostam muito ficar com as férias. E quando estamos a fazer a bagagem, os amigos estão a dizer... Já vamos embora. As pessoas não parecem. Alguns dos adultos já entram a pé. Vamos voltar para casa com o nosso conforto, os nossos pequenos hábitos. Mas há uma sensação de tranquilidade. As relações. E é fácil, às vezes, processo com miúdos? Uma coisa é quando focas só em vida. Uma coisa é quando engloba uma direção familiar. Qual é que tens de perceber? Como é que consegues pôr este processo em funcionamento? Portanto, como é que eu harmonizo as instituições entre a família? Não sei se é uma resposta por isso. Tipicamente, com as crianças, há conversas. E as crianças, muitas vezes, perguntam se podem voltar a Portugal. Se querem se voltar a Portugal. Claramente, para eles, Portugal representa férias, praia, bolo, comida, família, tudo o que é bom. É difícil a hora de explicar a uma criança, olha, vamos voltar para Portugal agora, porque tenho trabalho nos Estados Unidos e as pessoas estão a ficar bem. Claro, isso para eles vale zero, não é? Mas existe um... É uma situação de tranquilidade. E sentes que as crianças se sentem portuguesas ou americanas? Às vezes falam de inglês em casa. Em casa falamos português. E essa é uma parte difícil. Porque nós falamos em portuguesas e começam a responder em inglês. Por causa de influência escolar e influência da televisão. Nós, eu e o André, insistimos em falar português, em mentir em português. Mas sentimos que é uma batalha, que a certa altura vamos poder. Porque há dúvida que os escenadores vão desenvolvendo em inglês como língua materna. Mas... Não são problemas muito graves. Há uma certa habituação. Então, porém, nesta experiência toda, se neste momento encontrasses duas pessoas. Uma que quer emigrar. E outra que quer regressar em Portugal. Porque está emigrando. Quais é que seriam os conselhos de português comuns a essas pessoas? Uma que é aniversário e outra que gostar de vir. Exato. Em relação ao que gostar de vir, eu diria... Prepara-te. Lê sobre os sonhos. Instrui-te. Não basta simplesmente por conversas de alguém. Hoje em dia há muita informação em internet. Há fóruns. Há blogs. Prepara-te. Prepara-te também emocionalmente. Porque vai haver um... Primeiro, não é difícil. Algum ano de quebrar rotinas. Estar sozinho em um país de novo. Às vezes temos momentos em que pensamos... Ah... Tomei decisão certa. Estou aqui. O que é que é fazer? Há esses momentos. É fazer tudo de base. Depois depende também da estrutura do apoio que saem do outro lado. Mas, diria... Prepara-te. Conhecimento. Emocionalmente. Junta alguma mulher para ser preciso. Certifica-te que profissionalmente há uma certa ligação. Que existe alguma perspectiva. Alguma coisa sólida. Não basta simplesmente mochilar as costas de hoje em que acontece. E... E abraça-me pela cultura desse ciclo. Não vale a pena tentar levar Portugal connosco. E ir ao campo de Portugal lá. Podemos recriar umas coisas. Mas, acima de tudo, é importante abraçar a cultura local. E é importante para nós e para os outros que estão à nossa volta. Porque da forma como nós somos vistos e apreciados. As pessoas que tentam criar um pequeno nicho. Têm mais dificuldade de integração e de construir relações. Estes detalhes são os meus conselhos para quem vai. Para quem regressa, eu vou tentar imaginar. Não, porque eu ainda não decressei. É bom exercício. Inclusive para, segundo dia, considerar-se a pessoa. Exatamente. E já considerei em alguns momentos. Mas, ainda não decressei. Agora, talvez, eu penso que seria bom... Preparar-nos para voltar a uma sociedade que nós achámos ao mesmo tempo. Portanto, atualizar-nos. Tentar perceber o que é que mudou. Eu pensaria também, claramente, o aspecto profissional tem que funcionar. Tem que haver uma certa, uma certa ligação. Eu acho que voltar só à aventura. Só à aventura. Tem que poder ser uma experiência. Veja-me para quem é a partir. Não sei. Talvez falasse com um fim de um dia. E tentar perceber como é que nós podemos reintegrar uma sociedade a juntar algum tempo. Claro, isto depende. Se sair um ano ou se sair um vinho. No meu caso, quando eu saí à 11, teria que ir falar com uma pessoa. E, de forma como estou a chegar, não significa perceber como é que há o certo impacto que eles estão no exterior. E isto faz-me retomar um assunto, que é sempre muito falado. Que é o facto de haver alguns movimentos que exageram-me ali na carga do humor que tenta fazer sobre os ingredientes portugueses. Sim, sim. Se pudesses também falar com algum português da residência de cá e explicar-lhe como é que ia vir a fora para que ele conseguisse perceber essa realidade, o que é que lhe terias a dizer numa semana muito breve sobre essa experiência? O movimento migratório de hoje em dia é muito diferente do estigma que foi criado há uns anos atrás. Há umas décadas atrás. Hoje em dia, eu sei, eu pensava há pouco, sei que Portugal há 11 anos e ainda não me sinto imigrante. Porque é o costume muito próximo de Portugal. Eu leio sobre Portugal, vejo as notícias, vejo jogos de futebol, falo com professores, família e amigos. Portanto, quando há esse estereótipo criado, essa piada feita sobre os imigrantes, não vai acontecer. As pessoas já não se isolam em outros países. Há alguns tempos atrás, eu fazia parte de um grupo no Facebook que decidiu publicar uma foto de imigrante todo o ano. Tinha uma Renault 4L. Imigrante em Agosto. Tinha um áudio. Aquela coisa de que eu ouro um carro para vir a Portugal impressionar. Isso já é. Se alguma vez acontecer, já não acontece. As pessoas hoje em dia, nem sequer conduzem o meu parque. Nem na verdade. Nem sequer. Eu até evito o ponto de ir para Portugal. E sugeria que fosse lá fora ver como é que são as coisas. Já não há essa distância entre países. Portugal já não é assim tão dramaticamente diferente de Espanha, de França ou de Alemanha. Existe uma cultura ocidental que tem características regionais, mas é essencialmente a mesma. E as pessoas já não são assim tão diferentes das minhas razões. Eu presumo que a imigração dos anos 60 e 70 tem sido muito mais difícil do que foi a mim. Porque quando se saia, saia a si mesmo. E as pessoas respondiam-se por carta. Hoje é mulher, a carácia do telefono, FaceTime, Messenger. Fala-se um tempo que quiser. Acho que a piada às vezes não. Principalmente ela não faz sentido. No fundo o que eu concebo é ir e poderes experimentar ter contato com antes. Porque essa viagem ao estrangeiro, conhecer pessoas que estão lá, portugueses ao estrangeiro, vai definitivamente eliminar alguns vídeos e algumas ideias que é concebida. E vai também mostrar como é fácil, em duas horas, estar num país diferente, e apreciar aquele país e voltar quando se quiser. É que ninguém está exilado. Então, para finalizar, Fui-se a perguntar como é viver sem fronteiras. É muito bom. Pessoalmente eu acho que a experiência de imigração para mim foi muito enriquecedora. Dê-me uma sensação de ser cidadão do mundo. E é uma sensação ótima. Há uma pergunta que às vezes me fazem, que é também um pouco difícil de responder, que é onde é que é casa. E a certa altura eu percebi que, no meu caso, casa é aqui, é onde eu estou e eu não me sinto bem. Viver sem fronteiras é formidável. Eu cresci em Portugal com a ideia de que havia países que eram tão longínquos e, normalmente, só iria a ouvir falar deles ao ler no livro. E, hoje em dia, facilmente se senta na maldião e saiba do outro lado, e se está no subeste asiático, na América Latina, e isso é familiar. Acho que o mundo está melhor para o resto. Obrigado. 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 Obrigado.